Boa tarde, Lupe. Primeiramente é um prazer estar falando com todos vocês. Eu e o Marcelo nós sentamos na primeira quinzena do mês de maio, onde nós determinamos qual seria o trabalho, principalmente dessas duas primeiras semanas, onde nós optamos por trabalhar a parte física, até mesmo por não conhecer alguns atletas, né? Conhecê-los jogando, atuando em outras equipes, mas não conhecer pessoalmente o dia a dia. Então assim foi feito. Amanhã nós estaremos fechando a segunda semana de parte física, né? São trabalhos específicos, nós estamos trabalhando o condicionamento geral da equipe. Na primeira semana nós colhemos dados, avaliações importantes de percentual de gordura, de resistência aeróbica, algumas valências que o atleta precisa desenvolver no dia a dia da profissão. E assim foi feito, né? Realizamos as avaliações, começamos os trabalhos, muito satisfeito, por sinal, com a equipe. Aqueles atletas que aqui chegaram, acredito que estão procurando espaço no cenário do futebol, todos. Eu não tenho o que reclamar da dedicação de cada um deles, tanto os meninos remanescentes do Botafogo, quanto os que chegaram. Eu estou bastante satisfeito com a desenvoltura do trabalho nessas duas semanas. Boa tarde. Como é que está o nível de condicionamento físico dos atletas? E se existe uma homogeneidade, né? Porque eu lembro que no Paulista foi muito ruim para vocês, né? Principalmente na preparação física, porque chegava jogador a cada semana. Um dia antes da estreia estava chegando jogador sem ritmo de jogo, sem condicionamento físico. Como é que está o elenco de maneira geral? E com relação ainda ao Guaru, especificamente, a gente sabe que ele é um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada, é um jogador que joga mais cadenciado, enfim, requer um cuidado um pouco maior. Olha, são totalmente distintas as duas preparações. Como você bem disse, no Paulista nós tivemos um prazo muito curto, com um número muito grande de atletas chegando, cada um no seu tempo. Agora uma situação totalmente oposta, nós temos 52 dias no total para trabalhar a equipe. Nessas duas primeiras semanas ninguém foi tratado com nenhuma diferença em relação à sua segunda pergunta, né? No caso específico do Guaru, está treinando normalmente, juntamente com os demais. Está certo que no decorrer do campeonato, atletas acima de 30 anos, a gente tende a dar uma observada melhor. Mas nesse primeiro momento, que nós não estamos competindo e sim preparando, todo mundo tem vida igual. Eu estou bastante satisfeito com o período que nós vamos ter para trabalhar. Eu trabalhei duas semanas sozinho, a parte física, e agora, a partir da segunda que vem, o planejamento é que eu trabalhe fisicamente pela parte da manhã. E o Marcelo já entra com os trabalhos técnicos e táticos no período da tarde, buscando, assim, colocar o Botafogo nesse patamar homogêneo que você disse, já que nós temos tempo para isso. Esse é o grande objetivo. A gente sabe que o Leão acabou sendo dispensado justamente por esse déficit na preparação física. É lógico que não tem nenhum jogador que esteja naquele nível, né? Muito ruim, muito abaixo do esperado. Mas tem algum jogador, ou por ter um período maior de férias, ou então por ter encerrado agora um campeonato estadual, que esteja um pouco abaixo e requer um cuidado a mais ou não? Olha, dos atletas que aqui chegaram, desde o dia 18 de maio, mais precisamente, que nós começamos a trabalhar, eu não tenho nenhum atleta que preocupe da parte física justamente porque a gente tem um tempo legal para trabalhar, onde dá para a gente fazer uma periodicidade entre parte física, técnico e tático, o aspecto individual, o coletivo, a gente vai ter tempo para trabalhar isso. Então eu não tenho nenhum atleta abaixo da média. Porém, esses atletas, alguns vêm de 30 dias de férias, outros de 40, né? E é natural que o atleta saia de férias, que ele perca um pouco do ritmo. Ninguém fica mal fisicamente. O atleta, ele perde o ritmo, o dia a dia, ele muda os seus hábitos alimentares. Aquela parte que o atleta trabalha todos os dias, período de manhã e tarde, ela fica um pouco esquecida porque ele está de férias. É um cidadão comum, vai curtir sua família, vai passear. Naturalmente que haja uma quebra de ritmo. Porém, eu estou muito feliz, como eu já disse aqui, porque o grupo do Botafogo se apresenta muito bem, são atletas jovens, nós temos só o César e o Guaru aí um pouquinho a mais, mas porém totalmente dentro do padrão de competitividade, que é o importante. E volto a dizer que estou muito contente. Acredito que essa mescla dessas peças mais experientes, porém somando de forma positiva, principalmente nos treinamentos físicos. Quando você tem um atleta de maior idade, que é empenhado e que é determinado na parte física, com certeza, para eu, profissional de educação física, fica muito mais fácil trabalhar quando você determina para os jovens e ele tem um exemplo do mais velho trabalhando, isso é muito satisfatório. Você citou o César, como é que ele está? Ele vem de uma cirurgia grave, uma cirurgia que tem muitos cuidados. E como é que ele está? Ele está saindo agora de um processo de fisioterapia, ainda tem um acompanhamento do liporácea, mas você já começou também um trabalho um pouco mais forte com ele, para que ele entre em forma, obtenha ritmo de jogo? É bem isso, o César está no terceiro mês de cirurgia, bastante adiantado, segundo o departamento clínico, o departamento médico, ele tem um avanço na sua recuperação, até porque é um atleta muito profissional, muito determinado. Foram 35 dias de férias que nós ficamos aqui no Botafogo, o César veio trabalhar por quase todos os períodos, de manhã e tarde, durante esses 35 dias, morando aqui no alojamento do clube, um atleta simples e dedicado, acredito que ele vai voltar a jogar. Ele passa por um período de transição, que é normal, aquela fase que o atleta sai do departamento médico, e se adere aos trabalhos do campo. A gente está fazendo essa transição com muito carinho, com muita responsabilidade, na esperança de colocar o César Gaúcho para jogar. Só aproveitando o César, a gente assistiu um treino na semana passada, a gente viu que ele correu separado, né? Corria até um pouco mais devagar, até mancando um pouco. A gente de fora, que não é médico, que não tem especialidade nenhuma, a gente ficou um pouco assustado. Será que o César realmente vai conseguir se recuperar? Será que isso é normal? E aí eu queria que você desse essa palavra. Não sei nem se seria você, talvez seria um médico melhor, mas é normal isso aí? Ele está numa fase realmente que, do jeito que ele está hoje, correndo mancando, um pouquinho mais devagar, ele consegue em um mês e dez dias se recuperar, e entrar em forma e jogar? Olha, nós temos que ser profissionais acima de tudo, e também cautelosos. A gente tem essa esperança de colocar o César para jogar no campeonato, porém, é conhecido da parte de todos os profissionais do departamento de futebol, que a cirurgia do César é bastante complicada, uma cirurgia de tendão, onde você retira um feixe de tendão do hálux, que é o dedão, insere ali no tendão de Aquiles, e ele vem se recuperando muito bem. Porém, o protocolo da lesão é de seis meses. Nós temos que pontuar que o César hoje completa três meses. Então, faltariam aí três meses para a recuperação completa do atleta. Então, nós estamos trabalhando no dia a dia, fazendo com que o César evolua, mas muito conscientes de que para as primeiras partidas seria difícil. O atleta está muito empenhado, ele quer muito, mas existe um protocolo e nós não podemos queimar etapas. Só para te liberar, falta muito tempo ainda para a estreia, falta um mês e dez dias aproximadamente, antes do primeiro jogo lá em Brasília. Mas já esse tempo que o Botafogo tem de preparação é um tempo bom para você também se organizar em relação às viagens, que são viagens um pouco longas. Acho que apenas para o Rio de Janeiro vai de avião. Você vai ter que também ter esse cuidado com os jogadores deslocados de Ribeirão até Brasília, Ribeirão até Catalão, nessas viagens que é de ônibus, que desgasta o atleta também. Bom, o Marcelo, um treinador muito experiente, conhecedor da competição, foi vitorioso com o Bragantino há anos atrás. Nós também, é a minha terceira edição de Série D do Botafogo, com o Botafogo, a terceira edição de Série D com o Botafogo. E não nos preocupa muito as viagens por um simples fator, nós temos jogos semanais. É diferente do campeonato estadual, que você joga no domingo, joga na quarta, volta a jogar no final de semana. Então você tem um ciclo muito pequeno entre trabalho, recuperação e jogo. No campeonato da Série D, nós já temos acesso à tabela, estamos estudando, com certeza a logística, o que vai ficar melhor para o clube. Mas nós estamos bastante tranquilos, porque há um tempo de recuperação, de no mínimo de sete dias de um jogo para o outro. Só para encerrar a minha parte também, eu acho que tem três pilares aí, digamos assim, para o Botafogo entrar em campo e confirmar esse favoritismo. O elenco no papel, que todo mundo, acho que é a maioria, acho que o time é muito forte. A parte técnica e tática, que a gente chama de dar liga, de dar certo. E a parte física. A parte física está garantida? Dá para falar que está garantido? É um ponto assim que a torcida, enfim, o Veiga não precisa se preocupar? Olha, eu participo no Botafogo, diretamente participando da comissão técnica do profissional, há seis anos aqui no clube. Eu tive a felicidade de trabalhar com todos os treinadores que aqui passaram desde que o Botafogo volta para a primeira divisão em 2009. Eu fui campeão do interior com o Gale em 2010, trabalhando diretamente. Na Copinha, nós chegamos com o Alexandre Ferreira, às finais. Em 2009, assim que cheguei, nós também chegamos à semifinal com o Gale. Eu não gosto de pontuar o meu trabalho. Aprendi na minha educação, na minha base, que a gente não pode falar da gente, as pessoas que têm que observar. Tecer comentários. Eu procuro ser muito profissional. Eu sempre trabalhei com muito amor à camisa. Eu honro muito a minha profissão. E vou inserir mais um pilar, que o pilar de sustentação para trabalho em grupo é confiança. Eu acredito que o Marcelo confie em mim, que a diretoria do Botafogo confie em mim. Os atletas que aqui estão, os que passaram, graças a Deus nós sempre tivemos um relacionamento aberto e o meu trabalho é muito bem quisto dentro de campo. Isso me dá segurança para trabalhar. Eu vou fazer de um tudo, como eu sempre fiz, para manter o Botafogo correndo em campo e que o Botafogo possa correr os 90 minutos e que isso não seja um fator determinante para o resultado negativo, caso ele venha, porque nós sabemos que não existe nenhum time imbatível e, às vezes, quando o time não vai bem, a parte física é muito questionada. Mas nós estamos preparados, acreditamos muito no trabalho do treinador, da diretoria, e vamos somar com eles com certeza.